e boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo e a olha lá o e bob foi no 97 mil bateu no meu alvo em e aí todo mundo foi que meio para ele aqui né assim obviamente que as ações é por exemplo aquele mundo do imóvel né que pega aí a parte de construção civil são os que muito sofrem aí com esse aumento de taxa de juros e inflação vão continuar caindo e fixo até que tá bem resiliente o imate caiu aí 1.2 né depois vai ver ali como é que ficou vale tudo mais o e com o dinheiro de consumo também vai cair assim com essa projeção aí de de juros altos né os e as empresas de varejo também não consegue rodar o seu seu estoque e ele roda seu estoque vendendo e comprando fazendo financiamento né faz financiamento grande e e faz a venda ganhando volume né vamos dar uma olhada aqui nos setores a bebê a seguridade única que subiu o input de tubito input de aqui acho que de banco só tô chove aqui só em só em tudo mesmo aí drape né nem enquanto que fechou brapo hoje a gente vai ver que eu não consigo achar brapo por aqui deve estar aqui na parte de mate chover até aqui ó caiu forte hoje é eu vi que a rentabilidade da minha ponte tá dando tá batendo 40% o aprio caiu lindamente que eu tô esperando essa queda que tempo perto também fez a mínima em 22 59 fechou ali perto da da mínima não é quase 50 centavos vamos dar uma olhada aqui nos gráficos e olha aí ó e bob fazendo aquele aquela trajetória que eu desenhei né bateu aqui ó no meu alvo 100% fibonacci e segue caindo para 96 mil e depois a gente vai para 95 mil tá esse é o resumo da ópera aqui no diário do e bob e aqui 60 minutos fez uma aqui a 12 de alta no final né deu uma alguém resolveu comprar alguma coisa aqui é que a gente vai ver onde é que foi qual qual foi a ação né provavelmente alguma coisa de petro eu acho que foi perto um pouquinho que fez tá essa subidinha e mais aqui a única coisa que fez foi dar uma apontadinha aqui vamos ver se nos outros ah não foi perto já viu que ó último último ponto aqui de petro foi negativo petro vem pra capa 21 71 continua caindo vegue olha vega 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 ali na suporte 39 30 que ela fica ali irritantemente nessa região mas olha no 60 minutos fez uma quendo grande de alta de baixa se amanhã abrir abaixo desse 39 aqui vem buscar 38 e 92 38 92 vamos ver ali no diário de novo 38 92 e tava por aqui ó amanhã 38 92 mais ou menos aqui vai perder vai perder a linha verde tá aí vem para cá para 3424 como alvo prio olha para lá vamos ver o diário aqui de prio ó Aquele desenho Amanhã também amanhecendo abaixo De R$29,93 Cai direto Deixa eu ver se tem alguma coisa de interessante Gráfico de 60 minutos Não, continua em queda Price action PVPC 27,38 aqui no PVPC Tá Isso aqui é April e aqui são os juros Fazendo uma correlação aqui Vamos ver aqui vale Olha vale Ela foi e caiu E parou no suporte Ela subiu E ela Lembra desse suporte aqui Esse suporte é muito importante Amanhã Se amanhecer Também em baixa A gente vem aqui Tá Por que eu estou falando isso Porque esse suporte aqui de 80,05 Ele é muito importante Vamos ver aqui rapidinho Da onde que eu tirei esse suporte Porque eu não lembro se foi do semanal Ou se foi do diário Ou se foi do Vê aqui ó Semanal Vamos lá Vamos lá Semanal Acho que foi do Do mensal Então é pior ainda Ó Aqui o alvo pra cima A gente deve ficar transitando aqui nessa região Não tá Tem aqui esse suporte de 75 Pô De onde eu tirei esse suporte Cara Não estou conseguindo identificar Não lembro de onde que eu tirei esse suporte aqui De 75 Mas eu lembro que eu tirei Deve ser daqui De algum lugar aqui Não Olha cara Jesus Bom aí ó Tá fazendo aqui Qual o desenho que tá fazendo aqui ó Olha só Com fundo duplo né Praticamente Vamos ver se daqui E começa a subir Pra lá Tá Vamos ver aqui Ficube Ó No Ficube A gente tem Onde parou né Nesse suporte de semanal Que parou vale Tá Então Perdendo esse suporte semanal A gente vai pro 75 Alguma coisa É aqui Foi isso É aqui ó Aqui 75 É esse É linha verde Aqui Vamos ver aqui no PVPC Quer ver melhor Foi isso Foi isso que eu fiz Aqui ó É porque subiu um pouquinho Na verdade Eu tava querendo marcar linha verde Vou até colocar como verde Foi isso Que aconteceu A linha verde Esses dois pontos de suporte Tá Então Amanhã Amanhecendo abaixo da mínima de hoje Continua caindo E feio Tá Vai lá Pro 75 Vem pra cá Essa região de 75 Aqui GGBR 82 Pô Sei como é que não caiu mais GGBR tá muito resistente Tá com um pequeno BR de alta Aqui Fazer um pullback Voltar a cair Mas assim Não vejo também Nada de extraordinário De subida não Tá É Tem que perder esse suporte aqui De 24 08 Então o GGBR Pra cair mais Precisa perder o suporte De 24 08 Aí A gente vai ter um alvo Lá em 23 22 Tá CSN Ó Já bateu no meu alvo Olha Tá vindo retão só Né Deixa eu falar Aqui Vem um retão só Cara E vem aqui Mais ou menos Essa região 13 18 Tá Pra cá Assim O céu O céu não Né O buraco É o limite Aqui Né A gente tem aqui Ó Um fundo Mais ou menos Essa região Aqui ó 10,54 10,52 Que é pra onde CSN pode ir Tá Os Minas Também perdeu Abateu no meu 100% Fibonacci Deve continuar caindo Semin Vem cá Pra 4,407 Mais ou menos Continua caindo BBDC Perdeu Ainda não perdeu Ainda aquela Aquela resistência Aquela em suporte Não gente Eu já achei Que tinha perdido Ó Não perdeu Totalmente Mas beleza Dá tempo De eu entrar amanhã De repente Ó Aqui ó Aquele desenho Que eu fiz De topo duplo Olha aí Já foi Passou direto Passou Batido Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Como é que tá Os rocks É o rock Deu uma paradinha Então Talvez amanhã Possa fazer Esse movimento Zinho aqui Pra depois Voltar a cair Depois fazer isso Tem aqui ó Um álcool aqui De diária Ó De fibonacci 11 11 e 25 Mais ou menos Tá BBAS Tá segurando bem Se romper aqui ó Ah não Tem muita resistência Mas mesmo assim Se romper 38 e 75 Vai dar compra Por enquanto Deve continuar ainda Meio ali de lado Nessa região Com suporte Em 36 e 39 Tá E tube Até que enfim Furou Esse suporte Bateu nos meus Dois alvos De fibonacci Deve seguir aqui Pra 22 e 60 Com esse rock Aqui em leque Pra baixo Tá Chuga O negócio Aqui Puta JBS Se perder aqui ó 18 e 23 Cai pra 15 Tá Dá put aqui também Mafrig Olha Também se perder aqui Vem pra cá 4 e 38 Bife Se perder aqui Se perder 6 e 37 Mafrig Cai pra 4 e 38 E JBS Se perder 18 e 23 Cai pra 15 56 É Bife Se perder Cadê 11 e 41 Mais ou menos Vai buscar 10 e 11 Tá Brasil Foods Continua caindo Olha Que mergulho Em Dia desse aí Deu uma subida Todo mundo comprando Acho que foi aqui Negócio de lá Pestas suínas Sei lá Vaca Luca Cielo Continuando Essa consolidação Irritante Tá Tem que romper 4 e 70 Pra baixo Ou romper 5 e 50 Pra cima Magazine Luiza Parou no suporte De linha vermelha Aqui ó 5 e 68 5 e 68 Bova 11 Também rompeu Bateu nos meus Dois alvos De fibonacci Aqui Acho que De 60 minutos Tentou voltar Subir aqui No 60 minutos Mas caiu Feio Fechando lá Em 94 E 20 Gente Pô Queria Essa Essa queda Um pouco Na semana passada É brincadeira Todo cheio De put Esperando Essa queda Aqui Mas eu tô Com put Também Tem problema Não Continua caindo Ela bateu No meu Alvo 29 e 81 Meu alvo 29 e 83 Então Até passou Um pouquinho 2 centavos Continua caindo Aqui pra 26 e 27 Semig Tá lutando Aqui Lutando Aqui Nesse pedaço 10 e 48 Vamos ver Mas assim Não dá compra Ainda Tá mais pra venda Óbvio Que tá consolidada Mas tá mais pra venda Do que pra compra Compra só Acima de 11 e 28 Brape Agora sim Começou a cair Perdeu ali Aquele suporte Importante De 27 reais Agora deve Vim aqui Pra 22 e 81 22 e 51 Tá Bom é isso pessoal Muito obrigado Não esqueçam aí De curtir o canal De me seguir E fazer aqueles comentários Aí Caso vocês tenham Alguma dúvida Tá bom Valeu Até amanhã Tchau